E aí Léo, investindo aí nas fantasias, investimento para o canal, olha aí, olha o teu filho aqui Léo, o filho fazendo zoado na lança, aí ó, para fazer vocês rirem tem um custo, para fazer rir ó, tem que chorar, para fazer rir tem que chorar, tem que chorar, tem que chorar, tem que chorar, tem que chorar meu irmão, então, vamos vendo aí ó, Vai vendo ali, mostra as máscaras ali, Cassio, deixa na enquete aí, qual desses personagens, olha aí o Thanos, olha aí galera, olha o Léo de Thanos aí, imagina, só falta só a luva, deixar a enquete aí para vocês escolherem o que vocês querem que a gente compre aqui para estar fazendo de vídeo e tema, planeta dos macacos, tem o Coringa, olha os Bárbaras aí ó, 300, 300, ah, dá um, chutão e tudo, não, não, em mim não, aí, 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 300, aí, máscara, aí, olha, essa loja aqui, essa loja fica aqui onde, Léo? Fala pra cá, pô, porque vocês não viram, mas eu mostro o Tão aqui ó, fala onde fica a loja aqui, Léo, fica na sala, aqui é o que? Dependente de burga, vamos pegar uma parceria Primeiro, né? E aí Pitanga, o Pitanga sumiu, ó não, tá ali, ele ali Epa, o amigo reconheceu a gente aí dos vídeos ó, muito bom E aí Pitanga de coquinha, tá aí Pitanga, os baixinhos da Xuxa aí Hoje vai ter uma festa Valeu, moleque E lá, e lá, e lá, e lá Bora, que a gente tem reunião agora Esse teu pai, é, tem reunião, vambora Léo Vai atravessar o Rio de Janeiro agora Porra, vai atravessar mesmo Isso aqui é essa era, Rio de Janeiro, para quem não conhece, tamo, aí Ainda tá vazio, que isso aqui é... Isso aqui é o ferro Isso aqui é o ferro, aqui não para, mano Aí, ó Isso aqui é, para quem mora em São Paulo, é igual a 25 de março Isso aí Que a gente vai em São Paulo, hein Passo a câmera para baixo aqui, para pegar o botão Aí Agora vamos atravessar o Rio agora, isso, anda com o teu filho É, caralho Isso aí Faltou comprar o doce dele, a bala O pessoal fala que aqui no Rio é perigoso, né Tomou com o celular aqui, ó Rio de Janeiro Isso aqui ainda tá vazio Porque isso aqui é bem lotado, aqui Aqui é bem cheio Léo comprou a fantasia Léo reclamou do preço, tava meio salgado, né Léo Léo, lá o preço É É Uma luva, 15 reais Poxa Melhor comprar aquela de... Comprar de plástica, de cirurgião Aquela de fazer exame de plástica nos outros aí, ó É Aquela que eu quero a quantidade de idade, né Não Tem mais de quarenta dentro do outro Não tô na idade não É, não tá Não tô não, vi Falta muito Falta muito Falta muito, filho Não vai querer outra vida quando eu fizer o exame Não Tô fora desse negócio aí Falta muito ainda E aí Bora Valeu, valeu, valeu Valeu Falou, falou, falou 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 Falou